E aí Deve estar pegando as manhas Tá meio medroso ainda É, tá bom Começou o jogo Se eu quero focar, eu vou ficar em último Essa aí Isso aqui é o que? De quem? Quero não ficar em último Não sei não, cara Se não vocês parem de me chamar Se não vocês parem de me chamar Mas você quer correr ou não? Olha o taco O taco tá jogando O taco tá jogando fideu Se eu matar o taco, isso faz o melhor que o taco Eu posso jogar na SK Pode Fechou Posições, time Posições A, A, B A, B, Matheus, Cesar Pra mim, tanto faz Eu vou na B Eu vou na A É, eu vou na A Não tem meio não, né? Caralho Meio é você, mano Lembrando Lembrando que quem tá A Não ajuda a meio Se precisar, né? Tem B Quebrei o duto C4B, bora Bora back Pra C B C D Caralho Dentro do Bomb 1 Caralho Caralho Vou pegar a arma do cara A foto do moleque mais engraçada Colete 2 5-7, bora com o XAB Olha o 12 O primeiro lá Vim pelo céu aqui, cara A arma é na mão, hein? Pode ir o XAB Lew Pode ir embora Vai情况 lá Pode ir embora Vaiagaragem!! Quer a garagem O cara sem unidade, mano Um x1, acho que ele tá na porta azul Tá de verde, Matheus Tá de verde? Não, não tá não Não entendi nada Tá de amarelo Bora meio lá Vamos lá Tem alguém comprando aí, hein Decoi Nossa, foda-se Bora, meu x2 Ué, o cara não tem arma, véi What? Você batou a água Tá todo mundo aqui já na... A arma dele Bora, ó Tudo porta azul E escantei Escantei Caralho, é menos 60, véi Escantei, escantei, dentro bom Busca avançar do meio Move it, move it Ó, na B, não esquece que dá pra fazer pezinho pra ajudar o Dutton também, tá? Laying down smoke Flashbang Opa Não pega nada Pelo menos descobri o Dutton Foi eu quebrei o Dutton Tem B Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang A garagem A W lona Fica aí Fica aí, Cesar. Vou dar o back, pô Fica aí, Cesar. Vou dar o back, pô Fica aí, Cesar. Vou dar o back, pô Tô indo pra cima Já me fodi, já Tem um escanteio na porta azul e no meio do bomb Foda, mano, foda Menos 88, hein, mano Caralho, o Senna tá aí, velho Guarda, guarda, velho, guarda Não, não, o cara tá na W, o cara vai pescar demais Já tá aí na Toyota Ele quer morrer pro cara, né? Ele quer, mano Bom, agora a gente se fodeu Não tem dinheiro O César vai guardar, o César fica sozinho em um bomba E a gente rucha no outro O César fica sozinho na A Não sai daí não Fica sozinho na A E a gente vai rucha B Aí fica amarotado, tá? Se você morrer Ou pra colete 1 e 5-7, se você quiser Eu vou ficar na A, é? É, você vai ficar sozinho O que é isso? O resto vem aqui Tem uma bug A gente vai rucha na bug Aqui, esse negócio aqui, César Nossa Mais um Pegou a C4 Pegou a C4, vazou Pegou a C4, vazou Fica no A, marotado, César Fica no A, fica no A Fica escondidinho Fica escondidinho Fica escondidinho Vamos pegar arma Mostrei no meio, viu César Na garagem Menos 54 Tá indo Tá indo pra você Não dá cara não, dá cara não Deixa ele plantar Deixa ele fingir que ele consegue plantar Mas fica mirando Pega a W A W é isso aí? Quem quer a W? Eu quero Quer uma coach? Manda aí se você puder Ô Meltz, droga a mão Droga a mão Incendiário Tem B Fire na caixa Peguei dois B mano Tem mais um B Voltou pro meio Vamos ficar do céu agora Voltou pro meio foi pra A Tem lona aí? Tem lona aí? Não, não Mas tem direção a A Droppou alguma coisa na garagem Pode ter sido a C4 Eu tô no vermelho do meio avançando Eu tô no vermelho do meio avançando Eu acho que vai ser garagem da A Porta Recuo, recuo Tô avançando vermelho C4 garagem Tá na porta lá Boa A W porta Tá na porta Tá na porta azul Voltou Tem dois aí na porta Tem dois aí na porta Tem dois aí na porta azul e um voltou pra garagem aqui Sentindo garagem Os dois estavam lá Que isso? Segou pra caralho Valeu Cesar Boa Boa Dropa aqui Cesar E o menos precisa de um drop também Quem dropa? Mata quem dropa Deixa que eu smoco essa Beleza Smoke Growing Smoke O que é que é que é que é que é? O C4 está no meio vermelho do meio Tem mais um vermelho do meio Não avança muito não Cesar, fica amarrotado ai Os caras estão esperando eu rushar Eu acho que vai ser em direção a A Droppou alguma coisa aqui Entrou a garagem Entrou a garagem É a W Cuidado a porta azul Garagem A W paragem Não faz barulho não Boa, mais um Boa 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 Não, mas a W para Você tem que atirar bem pro lado dela Vou esmocar de novo Beleza Agora você é zoada Fire in the hole Para o split Para o split Mais um B Tem um meio Pelo minha up voltou Pelo minha up voltou Voltou Duto Duto Costa Costa Tá no goteira No xadrez ali Na caixinha do xadrez Wtf Pega a W Pega a W Pega a W no corpo lá Você não sabe onde eu tava né Eu não sei onde você tava Mó massacre ali Moleque ali Foi dois sem Scope Que nem eu entendi Mas vocês não olham o Rataj né Só as vezes Só quando eu lembro dele Deu sobre duas Throwing flashbang Grenade out Incendiary out Caralho Tomei o jato Tomei o jato Má Caralho Tomei o jato Tomei o jato mais um no meio calma aí Matheus, não é mulher não pariu menos 63 dona, ajuda time ajuda meio velho sobe o pezinho na porra do duto que vocês conseguem ajudar não tem ninguém pra me ajudar aqui tem dois velho tem dois no meio se você subir esse pezinho no duto você mata tem um cara aqui embaixo tem um cara aqui embaixo planto A né planto A, a W planto A, a W, tá no escanteio molotov GG, molotov vou lá, escanteio não é escanteio não, é meio tem um cara que tá meu deus nice molotov man, best molotov man, best molotov esse aqui eu pedi no GA quem vai me dar um e-copper pago trinta conto por mês pra aprender a fazer esse molotov que foi ou você alguém quer adapta tem que dar um e-copper Eu vou pegar o saco de areia e vou pegar o tipe ali na caixa branca. Beleza. Decoy! Laying down smoke! Smoke! Só dá uma olhadinha e extrai-fai, tá? Por causa de ferida da tablet não parece. O GG dá um pé aqui. E pra você olhar aqui em cima de mim, você não precisa nem dar cara pro vermelho. Beleza, Matheus. Pode ir. O Roxo Cesar me ajuda. O que você tá fazendo, Cesar? Acho que cavalar a coisa... Você entregou a posição dele. Talvez ser pra A, velho. Vou deixar o meio com você, Cesar. Eu vou pra A. Abriram porta azul. Deploying, deploying. Caralho, velho. Flashbang. Dois porta azul. No meio. Eu no meio, tá? Mais um porta azul. Eu no meio aí, viu? Vai subir nas suas costas, Matheus. Pila a direita. Pila a direita. Acabei de matar, ele. Pila a direita. 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 Pode ser B ainda, Tino. Correu pra B. Escutiu aqui. Bora, bora lá. Tem no meio, mano. Marcando aqui esse bosta. Ah, não. Morre não, morre não. Se esconde, se esconde que deu tempo. Se esconde, se esconde. Agora pode se matar, se eu fizer assim. Droga. A direita é o dinheiro de droga. Parece que tem um horser, botão, não pode pedir. Aliás, vem aqui. Esse mocinho aí é o cara que a gente estava esperando estar na rua. Tem uma nossa vida assim. A direita é a direita é o cara que a gente estava esperando estar na rua, né? A direita é a nossa vida assim. Com Duas... Tem dois setenta. E a direita é a direita é a direita. É desbloqueada. Tô aqui no duto. Eles não queiram, porque eles não sabem tudo bem Garagem 2 A W foi garagem, a W tá garagem Nossa, como isso? É ele que tá atirando ou você que tá atirando? Não, fui eu Não tem quantas W do chão, só uma só? Minha resposta Só eu Duas agora Bora fazer uns 2D de AWP, aí é sucesso Eu vou no Toyota Deixei no Toyota Beleza, eu vou virar B então Preciso matar alguma coisa, né? Tá foda Nossa, mano Foi da escada, meu B Não, velho Ô, o Meltzer É o quadro Vamos ver se passar Passou, passou, passou Estou plantando Tô plantando já O Duto matinho Hã? Que que foi? Duto Não vei, duto matei, menos 87 o Cesar Vai entrar no duto agora Caralho, me confundiu tudo Menos 87 dentro do bomb Boa, vai clica que o cara vai vim, vai vim do duto De acordo com o Matheus Clica na bomba que o cara vem Deixa ele vim, deixa ele vim, clica na bomba deixa ele vim vei Que linda Não, não sai pro lado do fogo vei Caralho mano, tava tudo ali o fogo Não, dava pra você correr cara, dava tempo Valeu Pensei que o cara tinha jogado HE Não, cara Eu também pensei que era o HE Deu pra escutar ele assim dentro do motor To longe, to longe Subiu a garagem Não tem nada a ver Isso ai é decoit A garagem da A Fica ai Cesar Vamos lá já Fire in the hall Tem um no vermelho no meio Smocaram A aqui já Grenade out Caminhado no meio Pode olhar Pode olhar, pode olhar Porta azul Tem um no vermelho Surruindo o fogo Tem um no vermelho no meio Não tem empilhadeira Wow Tô indo B Parece que eles tão voltando da A Parece que eu tô indo B Eu ouvi telhado Tô indo B Recua, recua Sérgio Morre não, morre não Tava no meio das balas Volta B time Peguei C4 Tem outro ai, tem outro ai viu Na esquerda Vai B, vai B Menos 56 Fica no SHIEL Fica no SHIEL Que eles não sabem que vocês tão bem Apesar que ele deve ter imaginado É DUTO? Fica ai Meltz Deixa ele vir Sua esquerda Meltz Correu, correu, vai guardar Contra-terroristas ganham Ah lógico Tão pra defuso ai Let's go, let's go! Tão certo Tão certo Tão certo Tem pra B vários Tem pra B vários Tem praves Já, já tá chegando na B Já tem a B Bomba P C4 hein Tem um aí no xadrez, acho que é xadrez né, que chama, duto, sei lá Não tá aqui não, não tá aqui não Não? Não, eu tô aqui Eles podem dar volta meio e me matar no duto, tô com 22 vidas só Ah, tava marcando ali no canto Nossa velho Eu quero correr Que porra de arma é essa? Morrer no meio Affirmativo Oh God, não Dava tempo do cara pra untar? Não dava tempo do cara untar? Não Fala porra, não tava vendo a hora Eu achei que você tinha visto o cara dele, você demorou pra atirar nele Não, ele não tinha aparecido Eu achei que você só ia tirar a cara só Ô louco, ele apareceu, você demorou um segundo e ele já atirou em você Meu Deus, a gente tá vindo? Peguei o ultimo round Smocar no meio, bangar no meio Ah, vai cagar lá na casa do caralho Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vai B Vocês querem fazer... Ruxar o B? Eu acho que tem mais B Então bora B É, é rush em Não é pra ter medo não Vai, bora Bora, bora, bora Um Vai pra dentro do bom Vai pra dentro do bom TCT, caímos do céu Boa Puxa 3 Desvida a bala Boa Puxa agora Não acho que ninguém falava nada Dede, por onde? Pela garagem? Pela garagem, não vai a porta azul não Vou esmocar a Toyota Esmoco e vai mano, não para Vai de mouse Nossa, cagou muito Pelo Para acercar A porta azul, fecha essa porra Para também Carragżej? É isso? Oque padrão Cavalando Porra ne거 eu estou me fodendo O cara se acerta é eu os tamanhos de cabeça B ou A, B ou A só uma bala né, com outros caras, vamo bem não vai meu, cê tá na frente, cê que tu leva a gente let us go cara aí, cê tá de AW, GG puta que pariu, véi oh, eu sou pesado, eu sou pesado, relax não sai a gente do outro bora, gente CT oh, duto já tem, duto já tem CT tem cabecinha tem nossa, fuzilado nossa, eu vi no chum, bicho vem cavalando hahaha bicho tem um lixinho na base dele bom, vamo aproveitar essas armas lixo aqui cês é, sei lá, cês tenta pescar meio lá, enquanto a gente vai ruxar aqui o resto da pé pra mim, da pé pra mim na lona ali que eu tento pescar no meio taia, taia puxar ou bê? ai bê deixa eu ver se a fazer vem dentro do bombe no céu vem dentro do bombe boa vem dentro do bombe agora hein já tá dando beck, já tá dando beck já tá dando beck eu morri no meio caralho, eu nem vi de onde com- ah, mais um duto mano caralho 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 O cara tinha mandado um, você pode ajudar os caras, é isso? A gente duplo? Pega dois na B Calma, vira B Tá charumbe, tem charumbe eu acho Vai lá GG, vai lá GG, eu causo aqui Eu vou causar aqui na... Eu fico causando aqui Já tem rua, rua tem um Rua tem a W Bora plantar, bora Ai 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 ai, dentro do bombe Dentro do bombe Oh do carai Bora, sai dai cê Tem dois, um vai vir pelo CT Um vai vir pelo CT Outro pelo meio Eu vi marido de douta, hein Céu, céu Céu Mano, o César tá fudido ali, Augustado, cê vai ter que imitar aí, véi Não dá cara não, mano Boa, passou Lá direito, não dá cara não, dá cara não Tá com 50, tá com 50 Isso, fica dentro aí Tá bom, acho que deu Deu Esses barulhos Ali, fica rodando ali, o pilar ali, aquela porra ali de madeira ali, até ele ficar... Gastar todo o tempo dele procurando você ali Morre com a bomba e deixa que ela desarmar E mano, o Matheus matou dois e cagaram pro bomba, né Acho que o bomba tava livre Chega aí, sério Pesquei no meio Ah, mais um rua, menos 60 Passou um B, beleza Cê tem bug, César Cê tem bug, César Bunga uma pra mim aqui no meio, tá Smug? Ó, passou um B no meio Tá bom, que isso cara, cê entrou, beleza Pega a C4, alguém consegue trazer a C4 Trai a C4 pra outro lado Tá sem arma, cara Tá sem arma, cara Olha o escanteio, o César Olha o escanteio Olha o escanteio Cara, tá bom, o escanteio Vai B, vai B, vai B Vai B, vai B Vai B, ainda tem Cara, esse maluco não tá querendo morrer, velho Que porra, mano Ainda tem que tá atindo, mano Olha ali, escota o título O cara morreu, velho É um civil Bora, bora B agora, César É um civil A duplinha é meu segundo A duplinha é meu segundo A gente tal Sei lá Calma, calma E ninguém vai de ele Céu I naquele lugar lá Estrena puta É, ali é trincheira, velho. Vai time, come, come, todo mundo. Vai, Matheusão, ajuda eles lá, velho. Os caras lá, cara, você entrava aí. Trincheira, César. Caralho, eu ouvi ele. Vamos lá, meu Deus. Só tá você vivo, tá? Tem smoke e HE. Ó, um lá no xadrez, e um do lado direito do xadrez, tem HE. Muito alto aí, ela bate. Eu cheguei sessenta dele aí, com o maldito. Sempre assim, mano. Você puxa a bomba, o cara aparece. Tem um drop. A bomba puxa, sempre puxa. Alguém drop. Eu não tenho grana. Tem um drop. Tem um drop. Agora é o tempo. Bora pra aqui. Puxiu. Meio? Acho que o meio tá avançado, tá avançado. Cheguei um B. Cheguei, cheguei, cheguei. Sobe lona aqui. Sobe lona aqui. Olha embaixo da lona, e depois olha embaixo do duto lá. Cuidado. A UB sempre avança. Fica esperto aí. Caixa branca. Tô no charomba. Boa. Limpou o ar ou não? Não. Pode ter escanteio ainda, pode ter duto. É um da B e um do ar, mano. Vamo rujar todo mundo do ar nele. Menos 58 tá rua, tá na rua. Aí, matou. Agora pra do ar, domina o ar. Vai um Toyota. César já tá Toyota. Trata liga. Não, olha de lá mesmo, César. O resto não olham a rua. Vocês olham a rua, o César é a ligação. Esquerra, César. Lá onde tava mirando, mas pra esquerda. Isso aí. Tá rua. Sim, só tem uma. Vocês tem smoke e HE. Tchau. 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 unserer chave botão bem agora. Cuidou de barco aqui, laranja por favor. Senhora. Tá начинаando. gOK. Marcante esse smokebook, Taylor. Você ajuda os cara a ganhar terreno ali, mais pra perto. Tão dentro do bomb? É, é o dos Car, hein? Tem um nem no bombe da B Aperta ali da trincheira A caixa branca tem um Olha, tem que tomar lá Ajuda o Sazer lá, ele tá plantando Beleza, plantou Posiciona, tem dois vivos ainda Nossa Beleza Um meio Um CT, um meio um CT O meio pode ir xadrez Tô xadrez, eu tô xadrez Ajuda o Sazer dentro do bombe O cara já tá dentro do bombe, time O cara já tá dentro do bombe Tá no duto Aê, matou do bombe? Matei Matou Vaza, vaza Tem tropa aí? Tem Eu tenho Manda aí alguém E valeu Tô 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 Meu Deus, mano Tô 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 Tantando Tô Tantando T supplier Tento Tema 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 Tela Mas Tema Calma, pode ter escanteio pro caralho Ó, só direito Eu achei que era dois, não vi que tinha mais um Tem drop aqui, mano? Acho que tá usando o mundo sem grana Já tem um drop Vai forçar? Um vai ter que forçar Suave Não, força caralho Não tem pra forçar nada Mas tem mil, compra colete de capacete Mano, tem 450 Foi o que eu fiz, comprei colete Calma, calma Ó a cagalaiada ainda Nem no bomb tem Nem no bomb Cuidado com as costas aí, tá? Tô olhando no meio Eu quebrei o duto Tem um Pô, tô meio do duto ali Peraí Peraí, volta De onde o azul tá morto? Vai voltando, vai voltando Tem meio, 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 meio Dois Ah, velho Não, mano Vai vocês dois juntos, velho Tô com um de vida, mano Peraí Se eu fui com a granada na mão, o cara apareceu Viu só? Fica zoando nós, mano Peraí que eu achei que o amiguinho tava me cobrindo Na hora que o cara aparece, ele olha pro lado Ó, vai ter um aí Ó lá, tá no Toyota Morre não, Matheus Tô com um de vida, Matheus Dei no bombe Dei no bombe Dei no bombe Passou? Já, já me comeu Ah, vai tomar no cu Mano, fui tá com a H&E, Matheus não, você tá olhando pro cara Aí na hora que você virou pro lado, o cara apareceu E eu com a H&E na mão Faz é, caiu, mano Eu drogo Eu drogo, eu drogo Uma Tec 9 Matheus drogo Não é melhor esperar? Não, faz eco, compra só colete 1 E pega a Tec 9 no chão Tec 9 no chão, só a frente, sério Bora, bora rushar Você quer rushar ou B? Ah, vamo lá, vamo lá É rush, viu Não é pra parar na garagem não Come pra empilhadeira E come pra escanteio Sem medo de ser feliz Bora Sem medo de ser feliz, planta No meio tem um Cadê a arma desse cara? Pegou a arma dele? Tem dois vindo pra Toyota Um virou meio Eu acho que tá vindo dois meio e um Toyota Afirmativo Eu vou derrubar o flashback Subiu o céu Nossa, tomeado, velho Tomeado mesmo, tá aí até Boa Valeu aí, rapaziada Eu vou sair daqui É nóis